Música Um ato público foi realizado por grevistas dos Correios, bancários e funcionários do Tribunal Regional do Trabalho na manhã desta sexta, 7 de outubro. A mobilização aconteceu em frente à sede do TRT, localizada na Praça 14, Zona Sul de Manaus. Os representantes dos sindicatos falaram sobre a união dos movimentos na manifestação. Aqui é uma questão de solidariedade. Os trabalhadores do Tribunal do Trabalho estão em greve, os trabalhadores bancários também. Nós viemos aqui para prestar solidariedade, nós estamos na mesma trincheira, estamos na mesma luta e nós estamos juntos aqui hoje. Nós começamos a greve para valer mesmo a partir do dia 4. O governo está sentindo a pressão, a população está apoiando o nosso movimento. Nós estamos unidos para que a sociedade entenda que a greve, ela não é porque o trabalhador quer. Ela está sendo forçada a ir para a greve por uma questão justamente de reivindicar, de ter o momento certo de brigar. O TRT está no quarto dia de paralisação. Os bancários há 11 dias e os Correios há 24 dias em greve. O TRT está no quarto dia de paralisação.